Salve, salve galerinha mais ou menos. Então meu povo, assunto polêmico aí. O que que acontece? Muita gente, eu vejo isso direto. Pessoal que vem para cá, que vem, que migra para cá, que vem com turista e acaba ficando. Gente, então só para deixar alguns pontos claros para vocês. O que que acontece? Essa semana eu acabei publicando num grupo que tinha um... a mocinha caiu, tadinha. Eu acabei publicando num grupo que tinha uma vaga de trabalho. Tem um primo da minha namorada que estava precisando de alguém para trabalhar com ele. Então acabei postando no grupo lá, essa vaga de trabalho e tal. Não sei se vocês conseguem ver lá do outro lado a bandeira do Brasil flamejante. Não, não é flamejante, né? Bom, tremendo lá. Olha lá que legal. É bacana ver a bandeira do Brasil assim no outro país. Não sei que local é aquele, mas é uma grande bandeira. Bom, então eu acabei postando que o primo da minha namorada estava precisando de alguém para trabalhar para ele. E eu acabei postando lá que tinha essa vaga e tal. E o rapaz me mandou a cara. Só que eu postei e já falei. Gente, a vaga para isso e isso. O que que acontece? Precisa falar francês e ter documentos em dia. Senão não tem ninguém que fala português lá. Então... Não tem ninguém que fala português. Então tem que falar francês. É obrigatório. E o documento tem que estar em dia. Aí o rapaz me mandou mensagem. Tipo, ele não falava francês e nem tinha documento. Cara, eu sei que isso já é por causa do desespero de... Ah não cara, mas conversa com ele lá. Eu tenho disponibilidade. Eu posso falar... Cara, mas não dá mano. Ele precisa de registrar a pessoa e tal. E também como que ele vai conversar com você se nem francês você fala. Eu entendo que é complicado e tal. Mas infelizmente eu não posso. Né? Ah... Aí ele fala assim. Não, mas eu tô... Eu tô... Tô com documentos e tal. Ah... Ah... Tô dando... Vou dar entrada agora nos documentos. Eu falei assim. Tem quanto tempo que você tá aqui? Ele falou assim. Eu cheguei tem dois meses. E ainda não consegui trabalho. Eu falei assim. Cara... Ah... O que que acontece? Eu entendo que você vai dar entrada no pedido. Mas... Ah... Você não tem como dar entrada no pedido. Antes de três anos de território. E provar esses três anos. Então... 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 Não... Não... Não venho achando que... Que você vai chegar aqui. Ah... Vou passar os três meses. E... E... Vou dar entrada. Porque eu gostei. E vou... Não gente. Não é assim que funciona. Tem que... Tem... Pra começar. Você não vai conseguir dar entrada no documento antes de três anos. Tá? Você precisa de estar no mínimo três anos aqui. Pra poder dar entrada no pedido de documento. Ok? E... Não é simplesmente estar três anos aqui. Você precisa provar que você está na França há três anos. Tá? E como que você prova isso? As pessoas... Não... É só... O passaporte está carimbado. Não gente. Por que? Você pode vir pra cá. E carimbar o passaporte. E depois você vai pra não importa qual país da... Da União Europeia. É muito fácil. Você pega um carro aqui. E você vai pra vários países da União Europeia. Realmente muito, muito fácil. Você... Ah... Não passa do ano nem nada. Então eles não tem como saber se você estava aqui. Pra vocês terem uma ideia. É como se... Vamos supor. Se um gringo... Alguém... Vamos supor que um estrangeiro chega no Brasil. E ele chega em São Paulo. Né? Vamos dizer assim. E... Ele precisa... Pra regularizar a sua situação. Ele precisa provar que ele está há três anos em São Paulo. Ah... Como que você acha? Você acha que é só... Ele... Ele não teria... Vamos supor. Se ele foi pra Minas Gerais, por exemplo... Esses três anos já não vale. Aí como que você acha que ele vai provar isso? Que ele está em São Paulo. Ou seja, ele precisa de ter várias outras coisas em seu nome. Pra poder provar que ele estava na França. E que ele não estava em Minas Gerais. Entendeu? Porque... As fronteiras aqui é igual... Minas Gerais... São Paulo... Ah... Rio... São Paulo... Minas... Rio... Entendeu? É tipo isso. Não tem... Não tem barreira na fronteira. Ah... Você está entrando ou saindo do país. Então... Ah... É tipo isso. Então... Não tem como... Não é só pelo passaporte de entrada não. Você precisa provar que você está no território. Com documentos e tal. Várias coisas. Então... Essa história de... Ah... Já estou dando entrada. Quando chegar aqui nos três meses de... Que você está legal. Você vai tentar se legalizar. Não funciona. Tá certo? Ah... Então já podem vir sabendo isso. Não tem como... Se legalizar aqui... Nos três meses que vocês estão. Vocês precisam de... Três anos no mínimo. No mínimo. E esses três anos é... Três anos sem ir no Brasil. Porque se vocês saírem do território... Vocês vão levar uma... Um impedimento, né? Um carimbo no passaporte de vocês. Que você... E... Não adianta trocar de passaporte. Porque agora o passaporte é eletrônico. Então o nome de vocês vão... Vai entrar... Na lista... Que vocês estão inter... Proibidos de entrar no território durante três anos. Entendeu? Então... Tenham isso em mente. Saibam disso. Que... Ah... Não é simplesmente... Ah... Não tem como simplesmente se legalizar aqui com três meses. Beleza, meu povo? Vou ficando por aqui. Já é. É nóis. E fui. Como sabe? Que... Que...